Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Essa partida aqui que a gente vai ver hoje é muito interessante, ela veio como sugestão aí do inscrito do Lucas Selim, muito obrigado aí Lucas Selim pela sugestão dessa partida, e ela é realmente muito bacana, ela aconteceu no filme do Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes, numa certa cena do filme do Game of Shadows, ele tá jogando contra o Professor Moriarty, o grande inimigo do Sherlock Holmes, o gênio do crime, e nessa cena então eles estão jogando essa partida de Xadrez, é muito interessante realmente, e num dado momento acontece uma situação muito bacana que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E essa partida, o mais interessante de tudo, é que ela é inspirada numa partida real, que ocorreu entre o Bento Larsen, que foi um grande mestre dinamarquês muito forte, concorreu diversas vezes ao título de campeão mundial, nunca conseguiu, infelizmente, e ele tá jogando de brancas contra o Tigran Petrôsian, o Tigran Petrôsian é o grande mestre armeno, fortíssimo, talvez um dos mais fortes aí da história, né, do Xadrez, a gente já falou dele no canal, já trouxe até partidas dele, e muito interessante, gente, essa partida ocorreu então no filme, os primeiros lances ali, a gente tem que dar uma simulada, né, não fica muito claro quais os primeiros lances que o Sherlock Holmes faz, e que o Professor Moriarty fazem, mas logo já cai na mesma posição dessa partida do Bento Larsen, do Tigran Petrôsian, e cai numa posição muito interessante, e que tem uma cena do filme que eu vou descrever pra vocês, tá bom? Vamos lá então, o Sherlock Holmes aqui tá de brancas, e ele abre então com E4, o Professor Moriarty responde aqui, opa, voltei, E4, o Professor Moriarty responde com C5, a defesa siciliana. Temos então o cavalo F3, cavalo C6, D4, estourando aí no centro, C toma D4, cavalo toma D4, e G6, a gente tem então aqui a variante da dragão acelerada, da defesa siciliana, né, imediatamente partindo então, pra desenvolver aqui o Bispo de Casas Escuras. Bispo E3 foi jogado, Bispo G7 então, fazendo uma pressão aqui em D4, no entanto o cavalo já tá defendido, né, tanto pelo Bispo quanto pela Dama, e aqui C4, essa variante aqui é interessante, as pretas permitiram, né, que as brancas jogassem esse lance então, e ele tem esse peão, ele tá tomando controle aqui das casas B5 e D5, né, muitas vezes quando as pretas jogam aqui o lance cavalo F6 primeiro, as brancas não têm a possibilidade de jogar C4, elas têm que defender logo com o cavalo em C3, pra defender aqui em E4, e não conseguem jogar C4. Então toda vez que as pretas deixarem, né, as brancas jogarem esse lance C4, em geral é muito bom, tá bom? Então C4 foi jogado aqui pelo Sherlock Holmes, cavalo F6 atacando o peão em E4, cavalo C3 defendendo e desenvolvendo a peça, e cavalo G4. Esse lance aqui, ele realmente é muito bom nessa variante, é o melhor lance da posição, apesar desse cavalo tá sem nenhuma defesa aí, né, ele pode ser capturado pela Dama, o ponto aqui todo é que esse lance abre um ataque descoberto aqui sobre o D4, e a gente sabe que quem tá defendendo aqui em D4, são duas peças, o Bispo e a Dama, né, então no caso, se a Dama se deslocar pra G4, ela não estará mais defendendo D4, que está atacado duas vezes, e as brancas terão apenas uma defesa. Então na verdade não é um sacrifício, é uma troca, aí a partida seguiu então com Dama também G4, e cavalo também D4, então uma troca justa aí, esse cavalo tá ameaçando vir aqui em C2, dando um cheque aí, capturando a torre na sequência, então a Dama tem que voltar, né, a Dama também não tá numa casa muito grata aí, tá numa casa ingrata, né, esse peão pode ir pra D6 ou pra D5, enfim, vai abrir um descoberto sobre a Dama, a Dama volta então, Dama em D1, cavalo em E6, agora esse cavalo tava atacado, né, duplamente pelo Bispo e pela Dama, ele volta então pra E6, a Dama D2, então agora sim, a Dama conseguiu manobrar aqui na mesma diagonal do Bispo, D6 pra desenvolver o outro Bispo de Casas Claras, D6 também segurando casas importantes aqui, como E5 e C5, dando apoio também pro cavalo, então D6 foi jogado, Bispo em E2, Bispo D7, Roque, Roque, então todo mundo rocou, Torre de A em D1, Bispo C6, desenvolvendo então o Bispo numa casa mais ativa, aqui, Cavalo D5 foi jogado então pelo Sherlock Holmes, Torre em E8, desenvolvendo, e F4, então já temos início aqui, é um ataque na ala do rei, e é uma posição muito boa pras brancas, muito gostoso de jogar isso aqui de brancas, tá com toda a iniciativa, já começou um ataque aqui na ala do rei, tá ameaçando jogar aqui com F5, a partida seguiu então com Cavalo C7, as pretas tentando trocar aí um pouco as peças, e F5 então, pelo Sherlock Holmes. Professor Moriarty aqui joga então o Cavalo em A6, e a partida segue com Bispo G4, esse lance é bastante curioso, e ele tem uma ideia muito interessante por trás, e a gente vai ver logo logo o que esse Bispo aí vai aprontar, mas o fato é que ele não estava fazendo muita coisa aqui em E2, e aqui em G4 ele já começa a ter umas possibilidades táticas mais pra frente, tá bom? Um lance muito interessante. Cavalo C5 então foi jogado, fazendo uma pressão aqui em E4, a F toma G6, aqui já o primeiro lance interessante, as pretas aqui você pode falar, o que acontece se elas tomarem aqui em E4, as brancas ganham a partida imediatamente, com jeito ao meio F7, isso aqui é um cheque, e também está dando um ataque aqui na torre, e depois então de rei H8, você pode capturar, você pode, bom, o melhor lance aqui é capturar, poderia até fazer alguma outra coisa, mas aqui já garante, captura com cheque, e aí depois de dama E8, a dama aqui está atacada, simplesmente dama D3, e é uma posição vencedora aqui para as brancas, com uma torre a mais limpa na posição, tá bom? Então, claro, depois então de F toma em G6, as pretas não podem capturar aqui, e a partida seguiu com H, toma em G6, e agora dama em F2, interessante, ao invés de defender aqui o peão de E4, as brancas estão atacando já aqui em F7, a torre F8 então defendendo, não deixar essa entrada da dama seria muito forte, e aqui agora então um lance muito bacana, E5, esse lance aqui aparentemente é um lance maluco, você está entregando aqui um peão, qualquer peça aqui pode capturar, e esse peão é capturado então, bispo também E5 foi jogado, dama aqui em H4 então, seguindo com o seu plano, bispo toma em D5, torre toma em D5, e cavalo volta para E6 então, a partida segue com torre em F3, e a gente já vê uma posição interessante, toda vez que a gente vê uma subida de torre, a gente sabe que vai ter um ataque realmente muito forte, essa torre vai poder vir para H3, essa dama vai poder ir lá para H7, e dar checkmate, então aqui as pretas já estão sofrendo aqui algumas complicações, e a gente vê a importância aí das brancas terem sacrificado aquele peão lá em E5, essa torre agora está ativa, se esse bispo sair, a torre também vai poder jogar, enfim, as brancas entregaram aquele peão para ganhar espaço, para ganhar muito espaço aí, e começar esse ataque, que é realmente muito forte, aqui é muito difícil das pretas encontrarem o lance, o lance jogado foi bispo aqui em F6, atacando a dama, dama em H6, e parece que as brancas não conseguem muita coisa aí, essa dama não está ameaçando nada, o bispo agora simplesmente vai para G7, essa torre vai ter que voltar, e vai ficar repetindo o lance talvez, bom, bispo G7 foi jogado, e essa posição então aparece na cena do filme do Sherlock Holmes, jogando contra o professor Moriarty, e é muito interessante que nessa hora o professor Moriarty provoca o Sherlock Holmes, fala que ele não tem o lance bom aí, ele vai ter que voltar, não tem mais o que fazer, que o ataque dele foi só um blefe, e aqui então o Sherlock Holmes joga a dama, toma em G6, olha que bacana essa posição, essa posição ainda é o lance original, que ocorreu entre o Bento Larsen, contra o Tigran Petrosian, na partida original, a gente vai ver depois a sequência, o Tigran Petrosian continuou aqui com o cavalo em F4, tá bom, ele não aceitou o sacrifício de dama imediatamente, e jogou com esse lance, nós já vamos voltar para esse lance, mas no filme então, depois de dematar uma G6, o professor Moriarty então, ele olha para o Sherlock Holmes, e dá uma risadinha e fala, olha, você acabou de perder a sua peça mais valiosa, e pode ir embora, você perdeu a partida, você foi humilhado, e tudo mais e tal, e ele se levanta, e vai indo embora, ele dá as costas para o Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes então, ele fala, ele fala que na verdade ele não perdeu a dama, que muitas vezes é necessário um sacrifício, sacrifícios são necessários para se chegar ao seu objetivo, e aí o Moriarty dá uma risada, e fala, cara, vai embora, vai para casa, e aí o Sherlock Holmes fala num tom bem alto, bispo toma em E6, cheque, e aí o Moriarty nem volta para o tabuleiro, ele em pé, continua a falar os lances então, ele vai jogando bem talmente, e ele fala, rei H7 então, e a partida segue, do Sherlock Holmes, com torre aqui em H3, cheque, bispo cobre aqui em H6, bispo toma em H6, realmente uma sequência muito bonita, sacrificou a dama então, e aqui, o lance jogado foi torre em F5, na verdade tentando aqui, se jogasse qualquer outro lance, é muito difícil de encontrar um lance, mas vamos dizer que jogue, dama B6, cheque aqui por exemplo, simplesmente C5, vamos supor que jogue dama aqui, agora dama toma B2 por exemplo, as brancas vão ganhar a partida aqui, simplesmente, bispo toma em F8, seria um cheque mate, tá bom, então não foi assim que seguiu na partida, depois de bispo toma em H6, as pretas tem que jogar esse lance aqui, torre em F5, e a partida seguiu, com torre toma em F5, peão toma em F5, e o lindo lance aqui, realmente um lance maravilhoso, aqui seria o lance jogado, se a partida real, entre o Ben Clarence e o Tigre, na Petrúcia, tivesse ocorrido dessa forma, seria esse o lance jogado, mas no filme é o lance que ocorre, do Sherlock Holmes contra o Moriarty, se você quiser encontrar esse lance, qual o melhor lance das brancas, nessa posição, é um lance realmente sutil, e maravilhoso, e vencedor, espero que você tenha encontrado, o lance jogado então aqui, bispo em F7, olha que beleza, que poesia, esse bispo aqui, ele continua tirando casas importantes, aqui do rei, esse outro bispo de casas escuras, também está tirando casas importantes, a ameaça agora é bispo F8, abrindo um cheque descoberto, e dando cheque mate, e aí é muito difícil das pretas conseguirem, defender isso, sem ter que devolver qualidade, sem ter que devolver material, e no filme então, a partida segue com dama B6 cheque, simplesmente rei H1, dama toma B2, ameaçando então, cheque mate aqui, uma sequência com cheque mate, começando com dama B1, no entanto o bispo voltaria com cheque descoberto, então na verdade as pretas já estão perdidas, nessa posição, e o Sherlock Holmes finaliza aqui, com o bispo F8, dando um cheque mate, olha, um lindíssimo de um cheque mate, que ocorreu aí no filme, muito bacana, realmente, e muito emocionante no filme, você vê isso, o inimigo dele já indo embora e tal, perdeu a dama e tal, e ele consegue fazer essa, na verdade foi um sacrifício, e realmente a posição era vencedora, e vamos voltar, como é que seguiu na partida então, do Bento Larsen contra o Tigran Petrosian, depois de dama e talma G6, o lance de jogado foi cavalo aqui em F4, por conta que essa sequência que a gente viu do filme, seria uma sequência vencedora, e a partida aqui segue então com torre e talma F4, e agora F e talma G6 foi jogada, a sequência é parecida com o filme, bispo e E6 cheque, entanto agora, o lance de jogado não foi rei H8 ou rei H7, por exemplo aqui, se tivesse sido jogado rei H7, a sequência seria parecida aqui, com torre H4 cheque, bispo H6, bispo toma em H6, torre F5, uma sequência bem parecida, a diferença é que a torre, no filme estava em H3, aqui ela está em H4, torre toma em F5, G toma em F5, e aqui o melhor lance seria também bispo em F7, e depois de dama B6 cheque, só que aqui a diferença é que não poderia jogar rei H1 nessa posição, teria que se jogar rei F1, você fala, pô, mas por quê? Só porque essa torre está em H4 e não está em H3, eu não posso jogar rei H1, tenho que jogar rei F1, não faz sentido, na verdade faz, tá bom? Se jogasse rei H1 aqui, as pretas ficariam vencendo aqui, com dama em F2, você não pode deixar essa dama chegar em F2, ela está ameaçando a torre aqui, e aí as pretas estariam vencendo nessa partida, tá bom? Por exemplo, se jogasse um bispo G5 aqui, e cheque simplesmente rei G7, tá bom? E aí não precisaria nem sacrificar a dama aqui na torre, nem nada, e as brancas não teriam mais nenhuma sequência de ataque aqui, e as pretas conseguiriam a vitória, as pretas já estão ameaçando cheque mate aqui, estão ameaçando capturar o bispo, já dá para ver que é uma posição vencedora para as negras, então nessa situação aqui, teria que ser jogado rei F1, não deixando então a dama chegar em F2, e aqui as brancas estão melhores, estão vencendo, ameaça que bispo F8, igual como seguiu no filme, seria um cheque mate, aqui as pretas teriam que devolver material com dama D4, por exemplo, e depois aqui entregando a dama para não tomar cheque mate, depois de torre toma D4, rei toma em H6, as brancas estariam vencendo, legal essa continuação também, por isso que na partida real, depois de bispo E6, o rei não veio para H7, o Tigran Petrosian jogou com torre aqui em F7, ele vai devolver um pouco de material, afinal de contas, ele tem a dama no tabuleiro, e a partida seguiu com torre toma em F7, rei em H8, o Tigran Petrosian é um excelente jogador defensivo, ele está jogando os lances mais precisos, no entanto, as brancas, o Ben Clássion aqui continua de forma muito precisa, com torre G5, B5 aqui foi jogado, torre G3, então a ideia de torre G5 foi vir para G3, e realmente ameaçando aqui um ataque muito forte, e nessa posição então, depois de torre G3, o Tigran Petrosian abandonou a partida, aqui realmente as ameaças são muitas, e não tem como evitar, por exemplo, aqui uma possível sequência, dama aqui em G8, simplesmente torre H3, a dama tem que cobrir aqui em H7, aqui a gente já vem para uma posição vencedora para as brancas, depois de torre toma, rei toma, bispo aqui em D4, esse bispo aqui está atacado, e mesmo que as pretas defendam, a gente vê que as brancas tem um bispo a mais, tem uma posição completamente vencedora, teriam, então por isso que depois de torre G3, o Tigran Petrosian abandonou a partida, então a gente tem uma partida realmente muito interessante, muito legal o filme do Sherlock Holmes ter mostrado essa partida, ele deu uma continuação mais emocionante, afinal de contas se trata do filme, então ele entrou na possível variante da posição, vou deixar aqui o vídeo na posição do bispo toma lá, da dama toma aqui em G6, que foi um lance realmente muito bonito, muito profundo, esse é o lance 25, e a gente vê que na partida real, a partida foi acabar no lance, vamos descer aqui, opa, desculpa aí, foi acabar aqui no lance 30, então 5 lances depois, muito bacana realmente, beleza gente, espero que vocês tenham gostado dessa partida, dessa história, realmente eu achei muito bacana, agradeço aqui mais uma vez, o Lucas Selim pela sugestão, e é isso gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez, um grande abraço para todos vocês, até a próxima, valeu!